Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu achei desse lançamento aqui da Avon, que é o novo Pur Blanca My Essence. A Avon está arrasando, né? É um lançamento atrás do outro e a gente ama. Principalmente porque são produtos de alta qualidade com um precinho assim bem acessível, né, amores? Já peço desculpas pelo barulhinho do ventilador, como eu já falei em outros vídeos, porque assim, gente, está muito calor e não dá para gravar sem ventilador. É quase impossível, porque senão eu ia derreter aqui na frente de vocês, aí não ia ficar muito legal, né? E quem me acompanha no Instagram já tinha visto que eu recebi esse perfume porque eu tinha compartilhado lá. Então, se você não me segue, está perdendo, viu, amores? Te convido a ir lá a seguir para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, viu? E esse perfume eu recebi da loja Beleza Pura. Futuramente eu vou divulgar para vocês o site. Mas quem é aqui da região de Campinas tem loja física em Paulínia. Vai lá, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês vão amar o atendimento, porque as meninas são super prestativas. Na verdade, você vai fazer uma comprinha e sai de lá, assim, com tantas informações. É uma consultoria, na verdade, viu? É muito, muito bom. E quando eu recebi esse perfume eu fiquei encantada, sério, gente. Porque é um perfume que eu estava bem ansiosa para conhecer. Eu gosto bastante dos perfumes da Avon e principalmente também dessa linha por blanca. Principalmente agora nesse calorão, né, gente? A linha por blanca é uma linha mais clean, é uma linha, assim, super versátil para você usar, assim, no dia a dia, né? Tem aquele floral maravilhoso, gostoso. Depois eu preciso até gravar um vídeo falando para vocês de todos os perfumes da linha por blanca, viu, gente? Aguardem! A caixinha dele eu acho que não vai focar aqui direitinho para vocês visualizar. Mas esse rosinha vem as peônias. Eu não sei se é peônias ou se são as gardenias aqui, tá, gente? Essas florzinhas que eu achei bem bonitinhas. Depois eu vou virar a câmera para vocês conseguirem ver com mais detalhes, tá bom, gente? Esse perfume vem 75ml e é considerado uma colônia desodorante. Já vou falar também a descrição da marca sobre o perfume. Por Blanca My Essence, te convido a entrar em contato com a sua essência e revelar a sua beleza interior. Por meio da combinação radiante da gardenia amarela com a exuberância da peônia rosa e a suavidade da madeira. Sentir-se bem é se cuidar e conhecer. Amei a descrição desse perfume, viu, gente? O frasquinho dele é assim, como os irmãozinhos, né? Como os demais da linha. Eu gostei bastante porque é um frasquinho simples, mas bem bonito, né? E dessa vez, gente, vem assim umas florzinhas aqui, ó. Eu não sei se são as gardenias ou as peônias. Eu achei bem bonitinho, bem diferenciado. Principalmente pra presentear a nossa... Muito lindo, de verdade. A tampinha dele é assim, dourada. O líquido é meio rosadinho, bem clarinho. Eu achei muito lindo, de verdade, esse frasco. Gente, olha isso daqui. Que perfeição, né? O borrifador dele é assim. É de plástico, tá? Como os outros. Mas que borrifa muito bem. Vou até mostrar aqui pra vocês. Olha isso daqui, gente. Sai aquela bruma de perfume. E assim, esse cheiro... Meu Deus do céu, me encantou demais. Sabe aquele perfume que você já se apaixona pela primeira borrifada? Foi o que aconteceu com esse perfume aqui. Eu amei, gente. E que perfume delicioso. Principalmente agora pra usar nesse calorão que está fazendo. É um perfume que dá pra ser assinatura. Porque ele é bem assim, clean. Sabe aquele perfume delicado? Aquele perfume meigo? Romântico ao mesmo tempo? É isso que eu sinto nessa fragrância. Ele não é perfume bomba. Já adianto pra vocês. É aquele perfume versátil. Sobre o desempenho, eu ainda estou testando. E aí eu vou falando futuramente pra vocês. Mas posso te falar que é um perfume assim, delicado, tá, gente? Não é nada explosivo. Mas a fragrância e o cheirinho dele... Se você gosta daquele floral assim, exuberante, sabe aquele floral delicado, super versátil, que não incomoda. Pra você usar no dia a dia, você vai gostar desse daqui. Tem muitas lindonas que pedem, né? Bruna, fala de perfumes. Eu tenho enxaqueca, me fala um perfume assim, suave, delicado, que não vai me incomodar. Eu trabalho assim na área da saúde. Eu não posso usar um perfume forte. Tá aqui, amores. E é um perfume assim, ó, baratinho. Eu acho que ele custa menos de 30 reais e que vale muito a pena. Quando eu borrifo ele, ele tem madeiras, tá, gente? Mas assim, eu não sinto nada de madeiras nesse perfume. Eu só sinto um floral bem sofisticado, extremamente elegante e com um fundinho adocicado, viu? A gardenia amarela eu sinto bem evidente desde quando eu borrifo o perfume. Me faz lembrar até um cheirinho assim de jasmin. É um cheiro assim confortante, gente. Nossa, que passa-se uma paz, uma tranquilidade. Ele relaxa ao mesmo tempo, sabe? Essa notinha da gardenia, que me faz lembrar o jasmin, tá? Muito, muito maravilhoso. E as peônias rosas, eu consigo sentir assim também bem evidente. Eu sinto como se fosse um cheirinho de rosa, de lírios. É muito gostoso. Nossa, gente, é muito maravilhoso. É um floral assim, perfeito. A Avon está de parabéns, gente. Colocou um perfume baratinho aí em linha. Com uma alta qualidade. E você consegue sentir que as notas aqui são bem trabalhadas. É um perfume muito gostoso de se sentir. É como se você estivesse sentindo mesmo o cheirinho real. Tanto da gardenia, quanto é das peônias. Nossa, é um perfume muito elegante e muito romântico ao mesmo tempo. É como se... Essa fragrância, gente. Sabe aquela fragrância do abraço? Aquela fragrância do conforto que te aconchega? É esse perfume aqui. Ele é muito bom. Dificilmente quem sentir essa fragrância não vai se apaixonar. Sério, gente. Quando eu borrifei assim, quando ele chegou, que eu dei a primeira borrifada, ele me fez lembrar o Pur Blanca é tradicional. Eu acho que alguma notinha que tem aqui me fez lembrar o Pur Blanca tradicional, tá? Aquele floral limpo, é, limpo, branco. Mas não que são idênticos. Mas como é flunker, né, gente, é super normal ter um pouquinho ali do DNA do tradicional. Porém, aqui está com um toque mais sofisticado, mais elegante. Nossa, gente, ele é perfeito esse perfume. Eu fiquei apaixonada. Na minha opinião, é um dos melhores lançamentos da Avon 2020, viu? Depois eu vou gravar um vídeo falando pra vocês quais assim são os meus favoritos. Eu consigo sentir um leve toque atalcadinho. Mas não é aquele atalcado, gente, vintage. Aquele atalcadinho que lembra, é, talco de bebê. E nem aquele atalcado que lembra maquiagem. Aqui está muito sofisticado, sério. Nossa, é muito, muito, muito bom. De verdade, gente. Esse perfume aqui. É um perfume, como eu disse pra vocês, é delicado. Eu acho, assim, que ele não vai fixar por horas, tá, gente? Mas, assim, eu vou testar e depois eu vou contando certinho pra vocês, tá bom? E, assim, eu sempre gosto de falar pra vocês em qual vibe vai esse perfume pra vocês conseguirem entender um pouquinho a mais do que eu estou falando. Não que são, assim, idênticos, tá, gente? Mas me fez lembrar e tem a mesma proposta, tá bom, gente? Gente, eu estou falando desse perfume aqui de Oboticário, que é o My Lily. Não, é o Love Lily. Eita, Bruna! Me fez lembrar muito, muito esse perfume aqui, o Love Lily de Oboticário. Que vocês sabem, né, gente? Que é bem caro. Porque esse daqui é um Del Pafam e tal. Ele custa mais de 200 reais. Vocês sabem que a linha Lily não é tão baratinha assim, né? E, assim, quando eu senti essa fragrância, gente, do Pur Blanca My Essence, me veio na hora, na cabeça, né, o Love Lily. E eu estava olhando as notas, eles têm notas em comum, tá, gente? Tem peônia, tem gardenas, se não estiver enganada. Tem lírios, tá? Então, assim, me fez lembrar bastante, viu, gente? Eles não são idênticos, mas vai na mesma proposta. Então, assim, se você gosta do Love Lily, a chance de você gostar do novo Pur Blanca é muito grande, tá, gente? E, assim, muito econômico. Esse daqui passa dos 200 reais o valor desse perfume e esse daqui é menos de 30 reais. Então, assim, vale muito a pena, né? Uma combinação, gente, que eu estou usando esse perfume é com esse hidratante aqui, bem baratinho. Eu vou falar algumas dicas aqui pra vocês, porque eu sei que gostam de saber as combinações, tá? Então, assim, não percam os usadinhos da semana de amanhã, porque essa semana eu só usei produtinhos baratinhos pra mostrar pra vocês que dá pra ficar cheirosa, maravilhosa, elegante, sofisticada, pagando pouco, viu, gente? Então, assim, eu usei com esse hidratante aqui, que é da Sveda, tá? O Intense e deu muito certo a combinação, gente. E se você tem também o hidratante do Love Lily de Oboticário, pode usar, gente, os dois juntos, que vai ser, assim, um arraso, viu, amores? Como eu falei pra vocês, é um vídeo de primeiras impressões. Vou ficar devendo falar pra vocês sobre o desempenho, mas vou falando aí futuramente no canal, tá, gente? Na lojinha, eu recebi, né, gente, esse perfume aqui, o novo por Blanca, mas, assim, eu não resisti e acabei trazendo pra casa esse hidratante que elas tinham lá, tá, gente? Que é o de lixia e flor de cassis da Natura, que é descontinuado. Eu estava, assim, louca atrás desse hidratante e, assim, elas têm lá, viu, gente? Então, se você também está procurando, vai lá conferir, porque elas têm lá a pronta entrega. Olha que bonitinho, viu, gente? É um cheirinho bem docinho, bem gostoso. Dá até pra combinar também, eu nem tinha pensado com o novo por Blanca. Vai, assim, ser um arraso. Aí, eu comprei tanto o hidratante quanto o hidratante de mãos, tá? Esse daqui é corporal e esse aqui de mão. Olha que bonitinho, foi um kit. Era um vídeo só de primeiras impressões, acabei falando um monte, né, gente? Mas vocês sabem que eu amo compartilhar, amo conversar, dividir a minha opinião aqui com vocês, tá certo? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber se vocês já conhecem o novo por Blanca, o que é que vocês acharam, viu? Deixa tudinho aqui pra mim, amores. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima!